Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com a participação especial da Marisa Lima e essa boneca dela, gente, olha que coisa mais linda! Ela tá fazendo parte do cenário. Ela tem um canal sobre maternidade também, lá ela mostra de tudo. E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, eu espero que vocês vão lá, se inscrevam no canal dela e é isso. Ela também gravou um vídeo no canal dela, de nós duas. Então vai lá, deixa o seu like também e é isso. E hoje a gente vai gravar 20 perguntinhas pra vocês sobre maternidade e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, gente, pra primeira pergunta. Você trabalha fora ou estuda? Eu não trabalho fora, nem estudo. Eu trabalho em casa. Eu também, a mesma coisa. Eu não trabalho fora e nem estudo. O meu trabalho é dentro de casa com a Ana Laura. Pergunta número 2. Seu parto foi cesárea ou normal? O meu foi normal. O meu foi cesárea, gente. Pergunta número 3. Você compartilha cama com o seu filho? Às vezes sim. Não é toda noite, mas às vezes a gente compartilha cama com ela sim. Então, no comecinho era só berço, berço, berço. Mas agora ela tá compartilhando comigo, porque a gente vai até fazer uma reforminha no quarto dela. Então eu vou comprar uma caminha pra ela. Mas por enquanto eu tô compartilhando a cama com ela. Pergunta número 4. Produtos de bebê que você não vive sem? Fralda. Fralda, 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 fralda. Fora a fralda é o bico, mas pra mim o essencial é a fralda, gente. Fralda e bico pra mim. Não tem um bebê, entendeu? Então é a fralda. Número 5. Quantos filhos você pretende ter? Antes de eu ter a primeira, eu queria ter 3. Agora tendo a primeira, eu quero ter no máximo mais um. E chega. Assim, né? Eu falava que eu queria ter 2. E assim, eu ainda continuo mantendo a minha palavra. Eu quero ter 2 filhos. Só que, né? Eu vou tentar mais um, mas se for uma menininha, eu vou tentar mais um ainda. Eu vou tentar 2, na verdade, né? Se for um casal. Mas se não for o terceiro, eu encerro. Gente, independente se for 3 meninas, eu encerro. Eu não continuo. Pergunta número 6. Já teve uma noite para passear com o marido? Assim. Sair um dia, assim, ficar livre de filho e tal. Despreocupada não. Ainda não. Porque ela mama só peito. Então não tem como eu deixar ela com ninguém pra mim poder sair. Então, gente. Eu não. Porque, assim, eu, na verdade, eu sempre fui aquela mãe, assim, que não larga o seu filho, né? E eu acho muito que incomoda os outros ficarem deixando. Então eu sempre procuro ir em lugar que a Laura possa ir. Eu gosto de levá-la pra passear e junto. Entre família, gente. Assim, sair sozinho. Só se for alguma coisa que ela não possa ir mesmo. Mas eu prefiro evitar. Eu prefiro evitar. Agora você pode pegar ela, Marido. Deixa eu pegar ela. Pergunta número 7. Qual o programa favorito do seu filho? Programa de TV? Desenho. Desenho. Não é a Galinha Pintadinha. A Giovana gosta muito de Luna, gente. Show da Luna. Ela ama. Ela fica o dia inteiro assistindo o show da Luna. Ah, não. A Laura Galinha Pintadinha. E Mundo Bita também. Mas a Galinha Pintadinha é mais, gente. Muito. Coloca Galinha Pintadinha. Coloca Galinha Pintadinha. Ela dói. Nossa senhora. A Laura não acha nada. Ela dói. Gente, 5 minutos de Galinha Pintadinha. Nossa senhora. Se a Laura fosse assim. Que beijo, né? Pergunta número 8. Diga uma coisa que comprou antes de ter filho e depois não usou. Então, gente. Eu foi... Foi as minhas roupas. A minha calça número 36. Né? Eu comprei número 36. Emagreci bastante. Agora eu uso só 34. Então eu não usei mais as calças número 36 que eu usava antes. Agora eu uso só 34. Gente, o que eu comprei que eu não usei? Você usou tudo, amiga. Eu acho que eu usei. Porque apesar que assim, as roupas que eu comprei na gravidez que foram pouquíssimas. Porque eu falei, não vou ficar grávida pra sempre, então eu não vou ficar comprando roupa pra grávida, né? Óbvio. Claro. Então eu comprei poucas, mas tipo, comprei mais leg, mas elas ficaram todas relaxadas por causa da barriga. E aí eu descartei. Porque... Então não teve alguma coisa que eu comprei e não sei. Sou econômica do gente. Temos que ser. Pergunta número 9. Qual a comida favorita do seu filho? TT da mamãe. A Laurinha gosta muito de batata, gente. Batata, mandioca, inhame. Mas o primeiro, assim, é a batata. É o essencial pra ela. Ai, que legal. Pergunta número 10. Seu peso antes, durante e pós parto? O meu peso antes era 45 quilos. Sério? Sério. Antes de gravitar, 45 quilos. Durante a gravidez, 58 quilos. Eu engordei 13 quilos. E agora, eu não sei, mas a última vez que eu pesei, eu estava com 47 quilos. Então, o meu era 50, eu pesava 50 antes. Durante, eu engordei 11 quilos, eu fui pra 61. Que boa, mulher. Fui pra 61 e agora, 48. Nossa, você emagreceu, né? Emagreceu. Nossa, pensa só emagrecer. Eu estava pesando. Gente, agora, atualmente, eu estou com 48. Mas eu cheguei a 45, se eu não me engano. Nossa, um beijo. Sim. Você que é mais alta, ficou bem magra mesmo. 45. Pergunta número 11. Viagem dos sonhos com o seu filho. Ai, gente, a Disney. Sempre. Óbvio. Eu acho que todo mundo... Toda mãe sonha em levar o filho na Disney. Porque, gente, é uma coisa pra criança e, assim, é uma viagem. É uma viagem. Eu, obviamente, é Disney. Até eu. Até a gente quer conhecer. Criançona, gente. Tem que ser criança junto com o nosso filho. É. Com certeza. É tanto que a gente ouvia música, né? Diferentes. Agora, gente, música que eu escuto é só galinha. Tadinha. Mando beijo. E cantar, então. A única música que me dá pra ver é só pra cantar. Verdade. Eu sou assim também. Pergunta número 12. Fralda preferida para o seu filho. Ai, gente, eu gosto de personal. É, eu gosto... Ah, eu não tenho preferência, não. A preferida, meu amor. A preferida. É, na verdade, assim, a minha preferida mesmo é a Hugs do pacote vermelho. A azul não é tanto. Mas é a personal e a Hugs do pacote vermelho. A minha é a personal, gente. Não tem outra. Principalmente pelo preço. É. O custo-benefício dela é ótimo. No começo era a creme, mas é... Assim, depois que eu passei a usar a personal, eu acho que ela virou minha preferida. Vou usar ela sempre. Pergunta número 13. Como sua vida mudou depois que seu filho nasceu? Pra mim mudou tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Completamente tudo. Pra mim também, gente. Querendo ou não, a nossa vida muda. Não é a mesma coisa de antes. Não tem nem como. Muda bastante. A gente toma muita responsabilidade. É muita coisa, gente. Muda, muda, muda. Muda tudo. Principalmente pra mim, em questão do meu trabalho. Porque hoje eu tenho que ficar assim, vendo os horários que dá, encaixando aqui, encaixando ali durante o dia. Porque antes não. Antes eu trabalhava tipo de cedo até tarde, não tinha horário, não parava pra comer, não parava pra nada. Hoje eu tenho que dar atenção pra ela. Então, acaba mudando, né? A nossa rotina muda totalmente. Completamente. Até a do sono. Principalmente. Eu nem tenho que reclamar tanto assim na rotina do sono, mas assim, muda. Querendo ou não, muda também. Muda, com certeza. Número 14. Uma frase. Meu coração derrete quando meu filho sorri pra mim. Eu também, gente. É a melhor coisa do mundo. É verdade. Imagina, você tá lá bem triste e tal. Seu filho vai dar um sorriso pra você. Gente, é melhor. Não tem coisa melhor, não. Não tem. Às vezes você tá cansada. E o meu coração derrete. Estressada, né? Por causa da rotina, por causa de tudo. Você tá muito estressada. Seu filho rir pra você. Não tem nem como, gente. Melhor é ser um dia simples. Pergunta número 15. Qual foi a sua experiência com o seu parto? A minha eu não tenho o que reclamar, tá? Porque foi parto normal. Foi doído, claro. Não tem como não ser. Mas foi muito rápido, sabe? Foi muito tranquilo. Então, eu não tenho o que reclamar. Minha experiência foi ótima. A minha não. Assim, no começo, né? Porque eles induziram o meu parto. Então, eu sofri bastante. Eu sofri muito. Mas, quando falaram que ia me levar pra cesárea, aí sim eu fiquei tranquila, gente. Porque a minha cesárea foi perfeita. Tipo, em relação ao parto em si. Não doeu nada. Não doeu nada. Tranquilo, mas antes... O parto em si foi tranquilo. Nossa, minha cesárea não tem nem o que falar. Se eu tiver de fazer, eu faço cesárea de novo. E agora, só que normal pra mim, gente, não. Nossa senhora. Não, mas se induzir. Quando eu cheguei lá... Eu nunca quis. Eu falava assim, gente, se for mais possível, eu parto. Pra você ter noção, eu tava com 4 centímetros e tava sofrendo pra caramba. Quem chega lá normal assim, dilatando, 4 centímetros não é nada. Entendeu? Eu cheguei no hospital sem sentir nada e já estava com 4 centímetros. Então, pra quem tá induzindo é pior. Muito pior. Pergunta número 16. Você sempre quis ter filhos? Sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei que queria ser mãe, gente. Sempre foi meu sonho. Eu também. Sempre foi meu sonho ser mãe. Sempre. Pergunta número 17. Sua gravidez foi planejada ou não? Não. A minha não foi planejada assim. Falar assim, nossa, que susto. Não, não é bem assim. É porque eu estava planejando me casar naquele ano. Então, o nosso plano não era ter filho naquele momento. Porque eu já casei grávida de 5 meses. Então, não foi planejada naquele momento. Mas, assim que eu casasse, eu queria ter filho. Então, foi planejada por Deus e não por mim. Entendeu? É. E a minha foi planejada, gente. Foi planejada por nós e por Deus. Foi planejada. Pergunta número 18. Qual a melhor parte de ser mãe? Ai, gente. Pra mim é tudo, assim, sabe? Cada descoberta, cada aprendizado, dia a dia. É, verdade. Tudo, tudo. Tudo é. Eu também. É a mesma coisa, gente. Verdade. É. É muito bom. E pergunta número 19. Já recebeu críticas com o cuidado com o seu filho? Já, gente. Eu não vou citar nomes, mas, assim... Nossa! Já recebi, assim, de gente próxima, assim, sabe? Falar assim, nossa, mas você nem parece que é mãe. Você não tem jeito de mãe. Olha como você pega a sua filha. Nossa, você é muito estabanada. Ai, gente, pelo amor. Já recebi vários também. Pelo amor. Porque, assim, a gente que é mãe, né? A gente pega de qualquer jeito. A gente é. É nosso filho, né? Ai, gente, eu também já recebi muita crítica, até do jeito de pegar a Ana Laura. Até do jeito. É muita crítica, gente, que a gente passa. Assim, a gente sai com a criança só de bóreo. Ah, mas ela não tá sentindo frio, que não sei o quê. Nossa, mas você é doida, que não sei o quê. Então, tipo assim, a gente recebe muita crítica. A gente quer mãe. Eu acho que nenhuma escapa. Nenhuma é mãe perfeita pros outros. Não, é sim. Agora temos a participação especial de Laurinha, tá, gente? E as duas estão aqui. Oi. Olá. Dá oi, pessoal. Oi, gente. Esse cabelo aqui, ó. Então vamos pra última pergunta. Vamos. Pergunta número 20. E última pergunta. O que você sonha para o mundo? Lá, olha isso. Gente, ela vai arrancar. Meu Deus. Pergunta número 20. O que você sonha para o futuro de seu filho? Ai, gente, eu sonho tudo de melhor que essa vida pode oferecer. Apesar que o mundo tá tão difícil, mas assim... O que tiver de melhor é o que eu desejo pra ela. Eu desejo que ela... Futuro, né? É. Que ela possa estudar, que ela possa ter uma profissão boa. Verdade. Que ela possa ser uma boa pessoa, né, gente? Principalmente um ser humano muito bom. Óbvio. E também ter um estudo bom, né? Ter uma faculdade, né? Coisas assim que nós mães não tivemos e a gente quer pro nosso filho. Com certeza. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá no canal da Marisa, tá? Porque a gente gravou um vídeo pra lá também. Se inscreve no canal dela, tá? Vocês acompanham essa princesa, gente. Ela é muito linda. Olha só pra vocês verem se eu aguento. Falou de chorar, menina? É, que que eu não criei. Coisa gostosa. Dá um sorriso tão bonito. Muito linda, gente. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Ai.